Gotardo, você quando era garoto, como é que eram suas peladas? Eram rua, asfalto, descalço, pé descalço, bola de meia, como é que era? Bem coisa de criança mesmo, eu jogava qualquer campo que tinha. Campo pequeno, grande, gramado, terra batida ou terra, campo todo desnivelado. Lava árvores. Passava por tudo, descalço. E na época não tinha dinheiro também pra comprar um tênis, né? Quando tinha, era um tênis bem desconfortável, né? E presente de Natal era uma bola, então fazia alegria mesmo. Do pessoal, da vizinhança, jogos contra rua, contra rua, barrio contra bairro. Era muito gostoso, às vezes fazia viagens também, alugava ônibus, ia jogar em outra cidade. Coisa de garoto mesmo, o time é mador. Gostoso, gostoso. O ramo mobiliário hoje foi se alastrando, foi consumindo os campos, as páginas. Na interior de São Paulo, onde eu morava, tinha muito, muito campo. Você nasceu aonde? Santa Póvila do Oeste, interior de São Paulo. Puxa, lá tem muito, muito campo, né? Agora, me explica uma coisa, você, e a partir de que momento você parou, você começou a treinar pra ser profissional? E com quantos anos isso? Com 15 anos, fui convidado pra jogar no time da cidade. Tipo, eu tenho um torneio amador, né? Eu tenho um torneio de adultos. Com 15 anos eu fui bem nesse torneio, aí fui convidado, entrei no time da cidade, que é a União Abarense. E desde então, iniciou, né? Com 17 anos eu já fazia a parte do profissional, não era titular, mas estava junto com o profissional. E começou na carreira. Nós vamos dar nesse sábado agora uma coluna. Foi um jogo do Maracanã, dos veteranos do Fluminense, contra o time da Petrobras. Estava o Rivelino, inclusive. Tem três anos esse jogo. Você está nessa foto. Essas peladas em Maracanã, você participa. Você acha que o jogador profissional, o perigoso é jogar pelada? Desculpa, interrompi aqui. Tudo bem, Nils? Tudo bem, Nils? Um abraço. Nils, agora, para o jogador profissional jogar pelada, você acha arriscado? Muito arriscado. É sujeito a uma fatalidade, né? Não precisa ser nada violento, não precisa ter uma fé de ninguém. Um ciclo descuido, uma fatalidade, pode gerar um problema seríssimo para o atleta profissional. O atleta tem que evitar até aonde ele for, né? Ou na concentração. Então, tem que tomar cuidado com o calçado que está utilizando. É algo que pode comprometer o futuro, né? A sua carreira e do público. Tá legal. Obrigadão, Gatão. Desculpa. Obrigado.